Aqui no canal Tem Jeito, eu e minha esposa Carla, linda, estamos partilhando esse assunto, esse bate-papo sobre a sexualidade dentro da vida matrimonial. Hoje o tema é esse, olhar na mesma direção. Em muitos momentos, e em grandes momentos, em vários momentos, eu e a Carla, a gente pensa diferente. Exemplo bem concreto, quando a gente vai no self-service comer, eu monto um prato, um tipo de prato, talvez massas de carne, e ela surge com feijoada ou um outro alimento. Na hora que a gente vê lá na frente, nossos pratos estão diferentes. Mas o casamento como o maior projeto da nossa vida, isso a gente pensa bem juntinho e a gente olha para essa mesma direção. A gente tem uma meta, a mesma meta, nós nos casamos para vivermos juntos para sempre, até que a morte nos separe, não é verdade? Nós nos casamos para ter filhos, nós tínhamos ideia de ter filhos, pensávamos no número de filhos. Nós nos casamos para ser missionários, não tínhamos projetos diferentes, ah, eu quero ser um grande empreendedor e ela quer ser missionária, não. Tudo isso muito bem conversado. E sempre com o mesmo objetivo, apesar disso, da gente pensar muito diferente. Então, é isso que a gente não pode perder de vista. Eu me casei com o Cleto para o resto da vida. É quando ele morrer que a gente vai deixar de ser casado. Então, eu tenho que estar também, sempre olhando nessa direção e lembrando que o Cleto vai envelhecer, vai ficar velhinho, vai ficar banguelinho, né? Vai ficar lá com a perninha dele que já é ruinzinha. A artrose que eu tenho. Eu vou fazer 50 anos, já não sou mais a mesma mulher. A gente tem a lei da gravidade. A gente vai envelhecendo. Mas por isso eu vou trocar? Vou começar a olhar para o outro, um mais novo, um mais bonito, um mais... Não. Olhar para a mesma direção. E aquilo que é o compromisso que eu fiz, até o fim. E quando a gente tem bem claro pontos que são fundamentais, esses precisam ser vistos pelo casal, olhando sempre na mesma direção, esses pontos que são fundamentais. E tem um ponto que precisa ser exterminado da vida do casal ou da vida de um doce aqui, ou do marido ou da mulher, que é essas fantasias. O marido ele vai criando, ele começa a desejar uma outra mulher, a mulher da novela, a mulher da revista, a mulher do ambiente de trabalho. É triste saber que a mulher ou o esposo pegou no flagra, um pegou o outro no celular ou no computador, acessando o site pornográfico, ali criando uma fantasia. Só que essa fantasia, chega um momento que se torna realidade. Então é preciso que seja exterminado essa fantasia. Não podemos dar precha para nada. E aí, outro ponto importante dentro desse bate-papo, olhar para a mesma direção, é que eu e a Carla, dentro dessa construção que é o casamento, a gente descobriu uma hierarquia de valores. E a gente segue, a gente respeita essa hierarquia de valores. Isso a gente partilha, essa hierarquia, dentro do livro Casamento Fortalecido. A gente nem vai tocar agora nessa hierarquia, porque é importante que você tenha em casa, que você leia. Ó, tem um mosquito aqui atazanando esse momento nosso. Mas o nosso objetivo é terminar esse vídeo. É, olhando para a mesma direção. Mas para dizer, esse mosquito até está falando. Na vida conjugal, sempre vai surgir uma mosca, ou uma mulher, ou um homem, uma situação que quer destruir a vida matrimonial. Entendeu? Ó, o mosquito aqui. Isso é bom que marido e mulher estejam atentos. O que está acontecendo? Qual o ponto que precisamos olhar para a mesma direção, para que a gente continue firme como esposo e esposa? É possível. Vai lá. Continue aí nos acompanhando, porque o casamento fortalecido é possível. Tem jeito.